Programa Sexta Básica, o pacote de recuperação econômica, o 8º Governo Constitucional, a RU, implementa e a loram do anulou resenhei do fulano de outubro, o Governo se estende para o fulano de fevereiro, mas que antes o Governo decide o programa referir à implementação do fulano de dezembro. A razão do Governo se estende o programa para o fulano de dezembro, não é fobida para a empresa que se envolve e o programa onde ele acumula o produto, não adia o mecanismo. O Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral, explica que o Governo finaliza o programa e atingiu hoje, mas que garante o projeto de recuperação de direitos para a cesta básica. Estou em fevereiro, a distribuição está em fevereiro, e a distribuição está em fevereiro. Distribuição cesta básica, Governo Lauona e o município Covalima, Bobonaro, Baucau, Dili, Viqueque, não sei distribuímos para o município Roto e a Território Tomac, a foi em celebração natal no Tinanfon. Não é Governo Lirú, o Ministério Coordenador do Assunto Econômico, o suba Comunidade Atopaciência, Rodin, apoio, não é? A distribuição cesta básica, Governo Constitucional da UALU, aloca o orçamento remontante, toco um rito nulo resenho, mas que não é, programa refere-se a crítica macaz, os beneficiários tira, também a loza balão nebe-se a contrato, os governos atribui produtos foco, dodo que não balão latir o preço do mercado normal. Gasparina Souza Dilma Suzeti, ZMN.